Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou porque hoje é dia de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas, porque não tem gabarito nenhum. Quer mandar sua perguntinha aparecer aqui no vídeo? Simples, fácil. Links aqui na descrição e fixados no primeiro comentário, manda pra comunidade do canal aqui no YouTube e outro pro meu Instagram. Aliás, se quiser falar comigo mais facilmente pelo Instagram, é o Caminho. Então vamos lá, responder essas perguntas perguntosas, porque eu dei uma sapiada e tem umas perguntas difíceis aqui. Bora lá, vou começar com a pergunta com mais like aqui na comunidade do canal. E que pergunta difícil, hein? João Marco Costa perguntou, sabemos que ele é mó capaz de cortar fogo? Como ele disse e fez lá em Punk Hazard. Será então que ele poderia cortar e ferir Ace ou Sabor sem precisar usar haki do armamento? Uau, que pergunta difícil. Muito complicada essa pergunta, hein? Pela lógica, sim, não precisaria de haki pra conseguir cortar. Seria mais ou menos o ponho de Luffy molhado acertando o Crocodile. Porém, não sabemos como é criado esse fogo, ele não tem uma explicação dentro da trama. Talvez seja Huo. Se for Huo, obviamente é haki. Com haki ele acertaria, sim. Óbvio que tudo isso num momento perfeito, onde uma luta o Kinemon conseguisse acertar um dos dois que eram bem fortes. Mas se fosse um golpe limpo e se a espada não for incendiada ou precisar cortar ou gerar fogo com haki, sim. Ele conseguiria, porque é o nome da sua técnica cortar o fogo. Temos tentado entender um pouquinho como ele cria, gera fogo e corta. O nome da técnica do Kinemon é Kitsunebi Ryu, tá? Não tem nenhuma ligação ainda que possa ser derivada da sua fruta. E é um estilo de luta que ele diz que desenvolveu. O que eu acho que pode ser se não tiver nada a ver realmente com a sua fruta? Se for Huo, como isso daria Kinemon uma espada flamengente? Uma espada que cria e gera fogo. Bom, temos que lembrar que Eiichiro Oda foi assistente de Nobuhiro Watsuki, o criador de Samurai X. E quem não se lembra de Shishi Hitokiri, mais conhecido como Makoto Shishio, pra mim um dos melhores vilões já feitos em qualquer anime que tinha uma espada fenomenal chamada Mugenjin. E esta espada, a lâmina dela, ela era serrilhada. E o que acontecia? Ao acumular tanta gordura, de tantas lutas que Shishio fez, de tantas mortes que ele cometeu, quando a sua espada era sacada, a fricção gerava chamas. Então tinha uma explicação. Quem sabe a espada do Kinemon também tenha uma lâmina que seja serrilhada, como a de Shishio. E com o Huo, ele consiga criar essa fricção necessária para incendiar, cortar, gerar as chamas. Eu acho que uma explicação bem interessante. Eu prolonguei um pouquinho mais a pergunta, mas respondendo pela lógica da ideia, sim. Afinal, é o Kinemon que pode cortar fogo. Ele conseguiria cortar Ace e Sabo. Leo Fagundis perguntou o seguinte, o que eu acho sobre a Violet na reveria? Com o poder dela, ela pode facilmente ver tudo o que se passa em Mary Juaze. Os escravos embaixo deles, o grande tesouro e Samurai. Será que Oda vai utilizar ela para todos os efeitos? Tudo isso de errado que acontece na Terra dos Dragões Celestiais é desconhecido para o público. Então eu acredito que ela usaria o poder simplesmente para investigar, porque deu um insight nela. Falou, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então para todos os efeitos, aquela esteira rolante em que eles entram para chegar até o castelo de Pangea é um mecanismo super avançado, que foi o que foi dito para eles. E não escravos que estão embaixo, girando aquela imensa esteira. Então eu não acredito que o Oda use esse artifício justamente porque para todos os efeitos, todas as coisas ruins que acontecem, eles talvez sejam desconhecidas para o grande público. Tá bom? Mas é um piso, tudo é possível. O Jão. E aí Jão? O Jão perguntou aqui o seguinte, se o Bug tivesse se unido ao Shanks depois da execução de Roger, seria o Bug o sope do bando do Ruivo ou ele seria um pirata ainda mais poderoso? Bom, eu acho que o Bug seria o Bug, né? Sempre engraçado daquele jeitão dele, ainda mais as interações com o Ruivo que são sensacionais, são incríveis. Porém, se ele tivesse se juntado ao Ruivo, eu acredito que o Bug não seria tão preguiçoso quanto ele é agora, atualmente. O próprio Oda já disse que o Bug tem capacidade, ou teria capacidade de ser tão poderoso quanto o Shanks, se ele treinasse, se ele se dedicasse aos treinos. Mas o Bug é preguiçoso demais, palavras do próprio Oda. Então eu acho que ele seria uma válvula de escape interessante, muita risada no Bug, porque o bando do Ruivo é um bando festeiro, é um bando alegre, engraçado, então seriam interações fantásticas. E eu acho que ainda vai ocorrer essa união dos dois grandes amigos. Temos aquela promessa de o Shanks levar o Bug à última ilha. Lembra que o Bug ficou doente, né? Ele não pôde viajar com o Roger e ele queria ir. E o Shanks prometeu pra ele que eles voltariam. Então eu espero que isso aconteça. Vamos lá, vou pegar um aqui do nosso grupo de apoiadores. Uma pergunta que foge um pouquinho da esfera de One Piece e é muito interessante, acredito, pro grande parte dos fãs, que é do Musk. Na minha opinião, a supremacia da editora Panini em relação às demais editoras de mangá é pernicioso de alguma forma. Eu acredito que essa soberania sobre os títulos mais populares acaba afetando o grande momento atual que os preços chegaram. Eu acho, particularmente, que a JBC, em termos de qualidade, supera a Panini, embora 90% ou mais dos mangás em andamento estão nas mãos da Panini. Eu acho que a Panini tenta fazer um trabalho bom, mas é uma empresa muito grande que gera muitos títulos e acaba, às vezes, não ouvindo o que os fãs pedem. Ao mesmo tempo, tem fã que é muito chato. As pessoas antes reclamavam do mangá em papel jornal, que amarelava, que blá blá blá. Colocaram uma nova folha, um novo papel. A pessoa começou a reclamar do aumento de preço. Eu acho que os preços estão altos, sim, mas vocês têm que entender que mangá é um artigo de luxo. Tanto que eu lembro que uma vez a JBC publicou que se você quisesse anunciar com a gente e tal, que o público-alvo deles era classe B alta e classe A. Classe A, quando a gente fala, é classe alta. Classe B mais é média alta. Então, muita gente não tem condições. Eu, quando colecionava hard mesmo, fiz até um vídeo disso. Quanto se gastaria para pegar todos os títulos da Panini? Dava mais de 1.200 reais por mês. Só de mangá, só dos títulos da Panini. É um absurdo. Eu acho que as editoras carecem de uma aproximação do público. Eu tentei por várias vezes entrar em contato com as editoras. Enfim, fazer um trabalho com elas. Ofereci para a Panini. Pô, manda um volume novo de One Piece. Sempre que vocês lançarem, coloco nos vídeos totalmente de graça. Ou eu pago o volume. Só que eles mandam para uma agência de marketing que não tem o conhecimento do que o público quer. Aí o que acontece? Eles lançam um título novo, um volume novo. Depois que já saiu isso daí, um mês depois chega para as pessoas fazerem review. Tem canal que faz review dos mangás que as editoras mandam. Mas eles fazem isso de graça. Eles ajudam a editora sem cobrar nada. E é sacanagem, fala a verdade. Eles estão fazendo uma puta propaganda para a editora. Só que a editora não está nem aí. Poderiam fazer como fazem as editoras, as produtoras de games. Que mandam antecipadamente um jogo para um criador de conteúdo analisar, fazer alguns vídeos e soltar. Por que não fazer isso com os mangás? Por que não lançar antecipadamente? Por que não separa 50 volumes que para eles não é nada? Manda para os criadores de conteúdo antecipadamente. Eu tenho certeza que essas pessoas fariam esses vídeos com o maior prazer. Eu acho que as editoras erram bastante nessa aproximação com o criador de conteúdo. E principalmente com o seu público. Para as editoras, o criador de conteúdo tanto faz quanto tanto fez. Beleza? Eu acho que é um pouco nocivo sim a Panini dominar todo esse mercado. Porque é ela que dita as regras do jogo, infelizmente. Se você quer pegar One Piece, por exemplo. Agora você não encontra. Tudo esgotado. Eles não fazem relançamentos. Não dá, galera. Eu já cheguei a ver Bersack volume 13 a 2 mil reais ser vendido. É um absurdo. Mas é a verdade. Porque eles não tem uma política de reimpressão muito interessante. Vamos lá. O Icaro Souza perguntou aqui se eu acho que os outros poderiam ser o terceiro filho de Kozuki Oden. Explicaria a origem dos seus cabelos verdes. A facilidade que sua possível irmã entrega Ema para ele. Herança do seu possível pai. E também explicaria a posse que o Kozuki fez em Zoro. E também motivou dele estar tão longe do ano. Eu acho que não. Quando começou a rolar essas coisas do Oden. Tinha até essa teoria que eu achava interessante. Plausível, eu nunca achei. Ah, as lias temporais não batem. O Zoro tem 21 anos. Oden morreu há 20 anos atrás. Como é que a Toki teria um filho e eles perderiam o filho e ninguém falaria nada? É estranho, né? O Momonosuke se lembraria de ter um outro irmão. O Hyori também. Então a idade não bate. O Zoro 21, Oden e Toki morreram 20 anos atrás. Eu acho que se o Zoro tiver alguma coisa ligada ao país. Deu ano realmente uma origem. Ou é do Ryuma. Ele é um herdeiro do Ryuma. Seria fantástico. Ou com o Shimaru Shimotsuki. Que é muito parecido com o Zoro. As silhuetas. Você olha o Zoro inteiro ali. Eu acho que entraria mais para essa linha. Agora para o Oden definitivamente não. Eu acho que até quebraria um pouco a mágica do Zoro. De ser aquele cara que treina para se superar. Ser filho de um monstro como Oden. Bruno Giroto fez uma pergunta muito legal aqui. Se eu acho que Akuma no Mi tem esse nome por uma nomeação popular. Assim como One Piece e Rei dos Piratas. Que não foram nomes dados por Roger e sim por terceiros. Vimos que ele leu no jornal que as pessoas nomearam o seu tesouro de One Piece. E o chamaram de Rei dos Piratas. Poderia as Akuma no Mi também vir de uma nomeação popular. Os Frutos do Diabo. Ou esse seria o nome verdadeiro já vindo. De quando elas surgiram pela primeira vez. Sim. Eu acredito que é um nome popular. Nas lives que eu estou fazendo. A gente está reassistindo One Piece desde o começo. E é muito legal. Você ver as pessoas ficando espantadas. Ao ver o Luffy usando seus poderes. Um usuário da fruta do demônio. É muito curioso. Então sim. Temos que entender que o nosso escopo central. Sempre vai mostrar muitos usuários de Akuma no Mi. Mas em terra. Nas ilhas. As pessoas veem isso de uma forma que as assusta. Para elas é completamente novo. Esse é o mundo de One Piece. Então sim. Criou-se essa lenda. De que o mar não gosta de quem consome esse fruto. Então por isso são as frutas do demônio. Eu não acho que seja o nome real delas. Não sei se teremos uma nomenclatura real. Acho que o Oda não precisa acrescentar algo novo. Até porque da mesma forma que o One Piece surgiu como um dito popular. Akuma no Mi também surgiu. O One Piece não vai ter um outro nome. Vai ser o tesouro do rei dos piratas. Mas eu acho que sim. Surgiu sim de mitos e contos populares. As frutas do demônio. Aquele que consome a fruta será odiado pelo mar. Vamos lá. O Nicholas me fez uma pergunta. O que eu recebo muito isso aqui. A galera fica me fludando essa imagem. E hoje eu vou desmitificar isso. Você acha que é possível Alkiji ser um descendente de Brook? O cabelo deles é muito parecido. E ambos possuem ataques de gelo. Alkiji tem a sua akuma no Mi. Mas é uma clara referência ali o Brook usando aquele frio congelante da morte. Eu recebo muito essa imagem. Podem ser parentes. Eu acho que foi um mero acaso. Aconteceu disso. Se você olhar no navio do Brook. Você vai ver que tem o Robin Lute tocando. Lá no navio. Entendeu? Tem um cara muito parecido com o Robin Lute. Você pega a tripulação do Roger no mangá. Você vai achar o pai do Capone Beige. Você vai achar um monte de personagem parecido. Do pai do Frank. Entendeu? Eu acho que foi mera coincidência. Eu acho que eles não tem qualquer ligação. Quanto aos ataques de gelo. Obviamente Alkiji fruta do frio. Que pode criar gelo. Esfriar as coisas. E o Brook. Esse gelo que ele cria já é o gelo da morte. O gelo do outro lado do abismo. Não é o mesmo tipo de poder. Mas no final das contas. Quem sou eu para falar que não. De repente o Oda coloca sim. O Alkiji é um descendente direto. Do Brook. Também seria muito interessante acontecer. Mas eu acho que foi mera coincidência. Porque tem outros personagens. Com designs muito parecidos. Dentro da trama de One Piece. Bastia Ramirez perguntou aqui. Quem era o primeiro imediato dos Piratas Rocks? O Alkiji pergunta muito difícil. Mas ao mesmo tempo muito interessante. Se analisarmos as gerações de piratas. Podemos descartar Kaido. Porque ele é da geração do Shanks. É uma geração mais nova. A geração do Barba Branca e da Big Mom é a mesma. Talvez Sheik também entra na geração dos três. Olhando. Analisando um pouquinho mais a fundo. O Barba Branca tinha muito respeito. Ainda tem né. Muito respeito. Pelos seus ex-companheiros. Tanto por Big Mom. Quanto pelo próprio Kaido. Tanto que o Barba Branca. Ele era a última barreira ali. Para se alcançar. O One Piece. Como diabos o Barba Branca foi parar na tripulação do Zebeck? Será que ele entrou por um Dave Beck fight? O Barba Branca não é uma pessoa tão boa. Se você pega na novel do Ace. Ele tem diversos cassinos. Vendas de armas de fogo. Tem muita coisa interessante. Ele era um pirata mesmo. Mas ao mesmo tempo ele protegia. Ele usava esse dinheiro para proteger. As ilhas afastadas do governo mundial. Ao ponto que eu acho que o Barba Branca. Poderia ser o imediato durante essa tripulação. Que a gente nem sabe quanto tempo navegou juntos. Tem esse grande problema. Não sabemos quanto tempo durou os Piratas Rocks. Durou um ano? Dois anos? Eles se juntaram para fazer algo gigantesco? Ou eles navegaram durante muito tempo? Então se eu fosse apostar. Eu falaria Barba Branca. Mas se eu tivesse que apostar em uma segunda parte. Eu falaria Chique e o Leão Dourado. Pegar uma doença aqui. João Paulo 03. Perguntou se eu acho que o Luffy. Ter a mesma força dos Yonkos atuais. No fim. Deu ano. Perguntem. Eu acho que o Luffy. Ele vai se equiparar momentaneamente. Mas após o ano. Ele ainda precisa acumular mais força. Para derrotar o que vem por aí. Conseguindo entender? Difícil né? Complicado. Eu acho que o Luffy pode alcançar. Superar seus limites nesse ponto. Assim como foi com o Katakuri. Entendeu? Ele superou o Katakuri. Mas ao mesmo ponto. Você vê que o Luffy. Quando chegou em um ano. Analisando mais friamente. Talvez ainda não tivesse o nível de um Katakuri. Mesmo tendo superado. Então eu acho que ele vai superar. Se Kaido. Num contra um. Aposta em quem? Eu acho que ele pode superar o Kaido. Com as suas novas técnicas. Sua força de vontade. Ele vai ser reconhecido como uma pessoa forte. Mas o Luffy tem essa coisa de sempre. Se superar para conseguir derrotar os inimigos. Considere que ele vai alcançar esse nível. Mas não vai ser o nível mais forte ainda. Que a gente vai ver na série. Temos que ver a Kainu. Temos que ver Shanks. Temos que ver Insamar. Barba Negra. Tá bom? Não sabemos realmente como vai estar o nível de poder desses monstros. Ao fim da trama. Sempre pense em One Piece. Com uma escalada de poderes né. Sempre aumentando gradativamente. O Anderson Patrick fez uma pergunta curiosa e difícil aqui. O que aconteceria com uma espada que comeu uma Akuma no Mi. Se ela for transformada em uma lâmina negra? Que pergunta difícil. Eu acho que nada impede. De uma espada. Que consumiu uma Zoan. Se tornar uma lâmina negra. Perfeito? A dificuldade é que. Pra mim. O meu canon agora. Que é canônico pra mim. É que você precisa dominar a sua espada perfeitamente. A espada tem que ser uma extensão do seu corpo. Sempre. Muito haki utilizada na espada. Muito domínio. Muito controle. Assim a lâmina se torna negra. Se você tem uma Zoan misturada a uma espada. Geralmente você vai estar utilizando também a forma da Zoan. Perfeito? Então talvez. Não sei se isso. Afetaria a criação das lâminas negras. É possível imbuir haki? Sim. Perfeitamente. A galera perguntou. Você pode passar aqui pra outra pessoa? Pra outra pessoa. Você não consegue fazer uma Jinkidama. De haki transferido pra outra pessoa. Mas pra uma lâmina com uma Zoan. Ou uma bazuca. Que vira um cachorro. Sim. É possível. Você transferir. Perfeitamente. Daria pra fazer essa junção. Tranquilo. Inclusive. Quem sabe. Sabemos que os animais. Têm consciência própria. Quando tem essa junção. Com objetos. Eles próprios. Poderiam despertar o haki também. Sabemos que está em todos os seres vivos. Seria algo fantástico. Eu acho que não impede. Se tornar uma lâmina negra. Mas eu acho que é um caminho muito difícil. Não sei se veremos. Realmente isso acontecer na trama. Se tiver uma espada. Com uma Konomi. De alguém poderoso. Atualmente. Eu apostaria no Shanks. Com o Grifon sendo. Uma espada. Que se transforma num grifo. Aí seria bem maneiro. E vemos que a espada dele não é negra. Apesar de ser um espadachim. E tanto. O Ednardo Augusto perguntou o seguinte aqui. Tem uma curiosidade sobre a perseguição a Robin. Tem mais alguma razão sobre o governo. Perseguir somente a Nico Robin. Se sabemos que a tribo dos três olhos. Tem o mesmo conhecimento de leitura. Da Robin. Mas não temos conhecimento. Se eles foram perseguidos. Ou não. Tem um pequeno equívoco. Porque a tribo dos três olhos. Não sabe ler os poneglyphes. Quando eles despertam o poder do terceiro olho. Eles conseguem usar a voz de todas as coisas. Perfeito? Aí eles conseguiriam ouvir o que os poneglyphes falam. Então não necessariamente eles conseguem ler. Qual que é o perigo de Ohara? O perigo de Ohara era traduzir isso. E espalhar mundo afora. Por conta dessa leitura. Agora falando sobre a perseguição da tribo dos três olhos. Quantos membros você já viu? Você não viu. Só vivia por isso. Só a única. Talvez diz os Burgs. Seja também por causa daquela máscara. Vai saber se ele não tem um terceiro olho ali. E é ele que vai ajudar o Barba Negra a ler os poneglyphes. E com isso teríamos ali o poder da tribo dos três olhos sendo visto. Eu gosto dessa linha de raciocínio. Dessa pequena teoria. De Burgs talvez ser um dos membros da tribo dos três olhos. Tá? Mas é fácil. Pega Long Leg, Long Arms. Você já viu pessoas dessa raça e de tantas outras raças. Mas quando você pega da tribo dos três olhos. Só vimos Purim. Quem garante que eles já não foram caçados e exterminados. Tá bom? Vamos lá. O Francisco Neto perguntou quem foram os primeiros Yoncles a surgir. Eu vou até complementar com quem será os próximos Yoncles após a queda dos atuais. Quem foram os primeiros Yoncles a surgir? Clássico que conhecemos. Barba Branca, Kaido e Big Mom. Os Imperadores surgiram quando a grande era da pirataria começou. Quando Rogers tornou o rei dos piratas. Antes disso não existia esse sistema. Tanto que você pode pegar que o Zebek não queria ser rei dos piratas. Ele queria ser o rei do mundo. A nomenclatura rei dos piratas foi concedida e criada pelo público. Que chamou Rogers de maior pirata de todos os tempos. Após a queda de Rogers e com o início da grande era dos piratas. Surgiram os Imperadores atrás do tesouro One Piece. Os piratas mais fortes. Seis anos antes da linha temporal. Chega Shuxu. Cabelo vermelho. Canelas né? Na tradução. Às vezes eu vou ler algumas coisas e traduzo automático. Navegador o nome do Shuxu aparece como Canelas. Chegou Canelas há seis anos atrás. E se tornou um Imperador também. Tomando territórios no novo mundo. De quem ele tomou esses territórios? Possivelmente de Big Mom, Kaido e do próprio Barba Branca. Então ele conseguiu alcançar esse patamar de ser o Imperador. Aí surge a dúvida. Quais seriam os próximos Yonkos após a queda de Big Mom e Kaido? Entramos no mesmo conceito. A não ser que Bug seja temporariamente fantástico Bug sendo Yonkos. Por um período curto ali. Salvando o dia novamente. Mas com o Rei dos Piratas. O sistema de Yonkos deixa de existir. Afinal o Rei dos Piratas é o Rei dos Mares. Ele domina todos os cantos. Todos os territórios. É o homem que conquistou tudo. E assim seria o Rei dos Piratas. O sistema de Imperadores deixaria de existir. Acho que é isso galera. Bastante perguntas a responder. Se a sua não apareceu aqui me desculpe. Banda aí que uma hora ela aparece. Mas mesmo assim me diverti bastante respondendo umas perguntas cabulosas hoje. É isso aí. Me chama lá no Instagram para trocar uma ideia. Deixem suas perguntas aí nos links. Muito obrigado por terem assistido. Se você chegou até aqui. Você é sensacional. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.